A comarca de Araranguá que contempla os municípios de Balneária Rui do Silva, Maracajá e Araranguá tem 18 crianças acolhidas na Casa Alar. Destes, seis estão disponíveis para adoção. A instituição está atualmente com 40 crianças de toda a região sul aguardando a decisão do judiciário sobre a destituição do poder familiar e a colocação em uma família substituta ou adotante. O procedimento é padrão, o Brasil inteiro é o mesmo procedimento. A pessoa tem que vir ao fórum, trazer os documentos que são necessários, carteira de identidade, atestado de sanidade mental, documentos a respeito de renda e uma série de outros que estão devidamente regulamentados. Passar por um procedimento de análise da situação socioeconômica, uma análise psicológica também, que é muito importante para a gente verificar as razões pelas quais a pessoa está querendo adotar para a segurança da criança e, passado esse procedimento todo preliminar, fazer o curso de pretendentes de adoção, que é ofertado pelo menos uma vez por ano em cada comarca. Depois de cumpridos todos os requisitos, se a pessoa for considerada apta, se não se conseguir verificar nada de negativo, que justifique um temor na entrega de uma criança a adoção para essa pessoa, para esse casal, ela vai ser inscrita e vai entrar na fila conforme o perfil desejado. Normalmente, as crianças que são retiradas da sua família foram maltratadas e não receberam os cuidados necessários, como o apoio para estudar e conviver em sociedade. Quem chega a casalar recebe um tratamento neste sentido, até que seja adotado. As crianças, a partir do momento que elas são acolhidas, nós damos todo o suporte emocional, material, trabalhamos a individualidade de cada criança e elas aqui têm uma vida normal do cotidiano dia a dia. São inseridas na escola, são inseridas nos projetos da instituição, contraturno, elas vão para a catequese e respeitando todos os seus direitos de acordo com o ECA. Esse advogado conceituado e bem sucedido na região teve uma história diferente. Sua mãe casou quando ele tinha 4 anos, com um homem que veio adotá-lo quando ele já estava adulto. A história de amor de pai e filho agora é contada com orgulho e no documento, a prova desse sentimento. Eu sempre costumo dizer para as pessoas do meu relacionamento que o meu pai, ele é muito mais pai meu do que dos meus irmãos, que são filhos biológicos dele. Porque a dedicação, o carinho, o respeito que ele teve por mim e tem por mim, não é que não seja igual aos outros, mas para os outros seria, vamos dizer assim, num primeiro momento uma obrigação. Para mim não, não tinha obrigação nenhuma. Então por isso que eu digo assim, a pessoa que tem vontade de adotar alguém, que tem vontade de distribuir amor, de dedicar carinho para alguém, faça. Não meça esforço, faça. Nem todas as histórias são como a do advogado Jean. A juíza da infância explica que as dificuldades da adoção refletem o nível de exigência dos pais, que buscam características específicas nas crianças a serem adotadas. Os casais costumam colocar restrições com relação à idade, com relação à cor, com relação a eventuais doenças que a criança possa ter. Então, por exemplo, neste mês em Araranguá, nós encaminhamos um bebê de seis meses para adoção e nós não tínhamos nenhum casal na comarca para encaminhar, porque era um bebê pardo, menino. E apesar de não ter nenhuma doença, ele era um menino pardo. E os casais inscritos todos que aceitavam meninos nessa idade, aceitavam somente brancos. E quem não fazia restrição com relação à cor, fazia restrição com relação ao sexo. Estava procurando uma menina. Então, na verdade, o grau de exigência das pessoas é que pode provocar a demora no recebimento do filho em adoção. Enquanto alguns pais escolhem a quem adotar por características físicas, a mensagem de quem um dia foi escolhido apenas pelo critério do amor é clara nesta história de adoção. Estar preparado, eu vou dar o exemplo do meu pai. Ele tem um coração imenso, que não cabe nele. Chego a me arrepiar de falar. Da forma que ele fez, eu acho que as pessoas que sentem vontade, que têm amor para dar, que têm condições para se dedicar a uma pessoa, a criar e amar alguém que não é seu filho biológico, é muito mais pai do que qualquer outro que tenha por aí. E aí Obrigado.